Então, gente, como é mais fácil eu mostrar as coisas na prática, e aqui vocês sabem, é realidade, é sem corte, é pras meninas iniciantes, é pra gente aprender e vocês verem a realidade. Então, hoje vai ser limpando uma sala de jantar. Como vocês viram, é normal, você vai chegar, é uma sala simples, que vai ter a mesa, aí aqui vai ter esse móvel, tem um espelho, é tudo realidade. Vem aqui, câmera, você vai ter baguncinha assim do cliente, enfim, aí o que é que você vai começar? Eu vou começar pelo espelho, que vocês já sabem o que é que eu uso, né? Detergente, que isso aqui não é detergente, peraí que eu já volto. Voltei, não era, mas agora é. Gotinha, ó, gotinha, caiu demais aqui, pronto, vem aqui, ops, aí as meninas vêm e falam, Ai, Maria, por onde eu começo? Você sempre vai começar por cima, que é a melhor forma de você começar, de você ter agilidade. Que aqui no meu canal já tem vídeo também eu mostrando o espelho pra vocês, como que lindo o espelho, que é que eu uso. Sempre com cuidado, com delicadeza, porque aqui, por exemplo, ó, esse espelho, ele tá balançando, porque pra você não quebrar e não causar danos pro cliente, porque com certeza vai sair do seu bolso. Vê pro próximo, pro outro, aí você vai tirar as coisas aqui, ó, desse móvel. Tá vendo, ó, como ele tá solto? Você sempre tem que ter a delicadeza, porque você não sabe, a gente não quer se machucar e nem causar danos pros clientes. Os espelhos limpos, aí aqui você tem que tirar toda essa baguncinha, lembrando que se fosse fechado, a gente não ia abrir. Mas, como o móvel é aberto, você vai tirar tudo e desligar tudo. Aqui é a realidade, ó, mas aí você vai deixar tudo como você achou, não vai encher nada. Como sempre, vocês sabem que eu uso aqui, tem espelho, eu uso bastante detergente. Então, vamos lá, vamos lá. Aí, tudo que tiver em cima, lembra de passar um paninho, tirar o pó, não é só limpar o bobe, tudo que tá em cima você vai, você vai limpar. E vai deixar tudo como você achou, só que a diferença é que vai tá tudo limpinho. Ó, os objetos que você achou, você vai deixar todos no lugar. Aí, o que vai acontecer, eu vou tirar todas essas peças, vou limpar. Pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou cortar aqui, depois eu volto, mas vocês sabem, eu já dei o primeiro chute aqui. Tira tudo, limpa tudo e depois eu volto, porque senão vai ficar louco. Já voltei aqui, já tá tudo limpo. Agora, vamos aqui pra mesa, como vocês já sabem. Limpo, já limpei. Agora, vamos aqui pra mesa, que vocês sabem, eu já ensinei como que limpa a mesa. Pra quem não viu o vídeo, é um vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui, é o segredo do detergente, tudo que dá pra você limpar com detergente. Então, vamos lá, vamos lá. Agora, aqui pras cadeiras estofadas, como sempre, a gotinha do pano de, gotinha de detergente, o paninho já vai tá limpo, ela não tá suja, é só pra você passar, te dar uma manchinha. Paninho limpo, você vai passar em todas as cadeiras. Isso você vai fazer em todas as cadeiras. Não precisa eu ficar mostrando uma por uma, pro vídeo não ficar longo. Ó, então, como vocês viram, já tirei as cadeiras, a mesa já tá, se você tiver espaço, você tira, deixa o chão livre. E uma dúvida que eu quero falar, que eu sei que vocês vão perguntar. O chão, depende, tem muitos produtos que você pode limpar. Esse chão, é aquele chão, é espelhado, é aquele, como que chama? É aquele chão, esse chão, esse... Porcelanato, lembrei, é porcelanato. Você pode lavar com gotinha de detergente. Hoje eu vou lavar com cife cremoso. Por quê? Ele é melhor, ele limpa, ele não risca. Então, usa o que você fica à vontade. Eu, é porque as coisas que eu gosto, que eu tô acostumada. Como vocês sabem, eu não gosto de passar pano. É raro eu passar pano. Eu sempre lavo aquele lavadinho a seco. Vocês vão ver como é. Então, vocês vão colocar o cife. Pouquinho de água. Cuidado com os móveis. Mostra aqui o pé, câmera. Geralmente, as casas dos clientes, tem esse móvel. Você vai lavar com cuidado. Você não vai chegar ali pra molhar. Porque pode danificar o móvel do cliente. Aí, a gente não quer o cliente chateado. Então, é isso. Essa lavadinha aqui a seco, ó. Depois você vai puxar o ralo. Vai enxaguar. Vai secar. E tá pronto. Eu acho mais rápido. Mais prático. Aquela finalizada com o álcool. Que vocês sabem que eu amo. Mas é oficinal. O álcool. Muito chateado. Então, é isso. Essa lavadinha aqui a seco, ó. Depois você vai puxar o ralo. Vai enxaguar. Vai secar. E tá pronto. Eu acho mais rápido. Mais prático. Aquela finalizada com o álcool. Que vocês sabem que eu amo. Mas é oficinal o álcool. É porque eu amo. Isso aqui já é suficiente. Ó. Águinha poca. Já que eu lavo. Eu também nem faço questão de varrer. Ou passar tirador. Mas fiquem à vontade. Cada um tem um jeito. Então, eu vou colocar o álcool. Pronto, agora você vai puxar com o rodinho, que o ralo é mais próximo. Então, puxei tudo, depois eu dei mais um pouquinho de água para você enxaguar, lembrando sempre mais uma vez, cuidado com os pés dos móveis. Porque tem móvel hoje muito delicado, é caro, a gente não quer aborrecer nosso cliente e a gente tem que ser o mais profissional possível e deixar nosso cliente feliz, para no final do dia a gente também estar feliz. Para a nossa grana, que é o que a gente quer, dinheiro. Voltando, já puxei toda a água, agora estou só secando. Vem aqui câmera comigo. Então é isso, não tem segredo, agora você só vai secando, tirando o excesso de água. Depois, para finalizar, vocês sabem que eu gosto de passar o álcool, eu abro para o meu e pronto. Simples, rápido, é o jeito mais prático que eu acho para mim. Então é isso, dá uma geralzinha a minha câmera, empolga a salinha, está tudo limpinho. Suada, porque aqui é a realidade. Então é isso, eu espero que vocês gostem. E vou encerrando o vídeo por aqui, para não ficar longo, vocês sabem que eu gosto de falar. Estou muito feliz para cada um de vocês, os inscritos novos. Quero mandar um beijo para um inscrito maravilhoso. Agora não lembro o nome, perdão, mas ele é menino, arrasou. Estou fazendo limpeza com dignidade, ganhando a vida. Um beijo, ele sabe quem é. E todas as meninas estão felizes que eu puder ajudar. Contem comigo, não se esqueçam do nosso encontro. É, quase todos os dias, eu estou tentando colocar vídeo todos os dias, mas tem imprevistos, né? Às 19 horas, estou feliz porque eu estou chegando no meu primeiro carro. Então é isso, se inscreve, dá joia, compartilha. Um beijo e tchau.